O Clima Entre Nós Oi gente, eu sou a Mayra de Giaimo e a gente está de volta com o Clima Entre Nós, um podcast da Climatempo depois da pausa de fim de ano. E nesse episódio a gente vai te ensinar a usar uma ferramenta muito importante nesses dias chuvosos de verão, o radar meteorológico. Vamos te contar o que é, como funciona e quais os principais radares que vocês podem usar para acompanhar se a chuva está chegando na sua região. Mas antes, os recadinhos. Para sugestões ou comentários, mande e-mail para podcast.climatempo.com.br Você também pode interagir com a gente pelo Instagram da Climatempo, arroba Climatempo, ou pelo meu mesmo, arroba Mayra de Giaimo, com G. Bom, e quem eu trouxe para conversar com a gente hoje é o meteorologista da Climatempo, Rafael Padovani. Seja bem-vindo, Rafa. Obrigado, Mayra. Obrigado a todos os ouvintes. Olha, para começar, vamos explicar para o pessoal o que exatamente é um radar meteorológico. O radar meteorológico é uma ferramenta composto de componentes eletrônicos e um desses componentes é uma antena. Essa antena emite pulsos de onda eletromagnética que vão interagir com um alvo. No nosso caso, o alvo é hidrometeoro, chuva, gota de chuva, granizo. Essa onda eletromagnética interage com a chuva e retorna. Esse pulso, esse eco de retorno, a gente vai visualizar num display e a partir dessa informação a gente faz uma estimativa da intensidade da chuva ou da velocidade do deslocamento dessa chuva, entre outras coisas, entre outras informações úteis para o trabalho do meteorologista. Entendi. Então ele não mede exatamente a chuva, né? Não, não. Ele faz uma... A partir da informação de retorno dessa interação, a gente consegue fazer uma estimativa, né? E como toda estimativa, alguns erros podem ocorrer, podem aparecer, né? Tem algumas limitações, mas assim, como experiência de meteorologista, não só minha, mas de outros colegas, um radar meteorológico, ele é o terceiro, quarto ouro do meteorologista. É, a gente, para entrar nas rádios falando a previsão, usa bastante também, está sempre de olho ali no radar para avisar que áreas da cidade de São Paulo ou do estado estão com chuva naquele momento. Então, assim, de modo geral, dá para a gente confiar na informação dos radares, né? Sim, sim. Um radar bem calibrado, operando normalmente, ele te dá uma informação confiável do que está acontecendo agora, né? Porque muitas das vezes as pessoas confundem, acham que o radar faz previsão. Não, quem faz a previsão é o meteorologista, utilizando-se de modelo, modelos numéricos e outras ferramentas. O radar, ele detecta a chuva a partir do momento que ela já está acontecendo, mas a partir disso você consegue ver o deslocamento do sistema, você consegue definir se tem uma área de chuva alongada, com chuva fraca, moderada, ou pontos onde há núcleos de tempestades com chuva forte. Eu acho sensacional acompanhar o radar, é super legal ver as áreas de chuva se deslocando, né? Você coloca na animação, você consegue ver para onde a chuva está indo, se está chegando ali no seu bairro, na sua cidade, é muito legal. E é isso que a gente vai ensinar para o pessoal hoje também, como olhar, quais os principais radares que dá para a gente ver pelo Brasil. Eu tenho experiência em alguns de São Paulo, também vou comentar. Mas antes eu queria saber por que eles são tão importantes para os meteorologistas, já que eles não preveem, né? Que eles só mostram a chuva do momento. Então, quando a gente faz a previsão de tempo, a gente define algumas regiões onde há risco de ocorrência de chuva, né? Porque a gente ainda não consegue prever exatamente qual o ponto em que uma nuvem vai surgir, vai se tornar carregada, vai precipitar. A gente consegue definir áreas, regiões, onde isso vai acontecer com os horários mais prováveis, e a gente consegue definir ainda se essa chuva vai ser fraca, moderada, forte, se ela vai ser isolada, se ela vai ser mais generalizada. Então, a partir da ideia que a gente tem na previsão, a informação que a gente tem na previsão, o meteorologista que vai ficar no monitoramento já tem noção das áreas que ele vai ter que monitorar. E a partir do radar, ele consegue ver a iniciação convectiva, que é quando as nuvens carregadas surgem e começam a ter chuva isolada ou mais generalizada, e ele vai acompanhando esse sistema. Essa informação do deslocamento e da intensidade dá para o meteorologista de plantão uma gama de informação para a tomada de decisão, né? Se ele vai dar um aviso de atenção, um aviso de alerta, esse tipo de coisa. Aqui na Climatempo, a gente tem todo um sistema, uma sala de situação, onde a gente tem acesso a estações meteorológicas, imagens de satélite e informações de radar desmeteorológicos. E o meteorologista que está lá de plantão, a equipe de meteorologista que está de plantão, toma as decisões utilizando todas as ferramentas. E quando o radar está disponível, essa informação tem uma qualidade muito maior para as tomadas de decisão que a gente tem aqui na empresa. É um grande aliado para o meteorologista avisar uma cidade, olha, está chegando uma chuva forte aí, né? Ele consegue ajudar bastante. É a tecnologia, né? Ajudando a gente. E a gente tem radar desde quando? Como é que surgiram os radares meteorológicos? Como quase tudo na meteorologia, os radares surgiram muito associados ao ambiente de guerra, ao ambiente bélico e militar. Nos anos 30, durante a corrida armamentista, o primeiro radar que surgiu foi o radar militar, né? Com o objetivo de detectar os inimigos. E durante a Segunda Guerra Mundial, foi feito um teste onde um radar não só detectou alvos inimigos, como detectou uma nuvem precipitante, uma nuvem que estava chovendo. Eles pensaram, nossa, dá para usar o radar também para essa finalidade. Então, a partir dos anos 40, pós Segunda Guerra, isso foi sendo desenvolvido para observação de chuva, né? E aí, desde então, os radares são utilizados em, basicamente, boa parte dos países. Os Estados Unidos têm uma vasta gama de radares. Na Europa, você tem uma vasta gama de radares. Na América do Sul, você tem no Brasil, na Argentina. O Uruguai vai ter um radar nos próximos meses ou próximo ano. O Chile pensa em comprar alguns radares. É uma ferramenta que é necessária. Utilizada no mundo todo, né? No mundo todo. E quais são os tipos de radar? Tem mais de um tipo? Então, os primeiros radares que surgiram são os radares que a gente chama de convencionais. São os radares que dão apenas a intensidade da chuva. Algum tempo depois, surgiram os radares Doppler, que dão uma informação de velocidade e deslocamento do sistema. Se o sistema, se a chuva está se aproximando ou se distanciando do radar. Mais recentemente, mais precisamente nas últimas duas décadas, se desenvolveram os chamados radares polarimétricos. Qual que é a diferença desses radares para os outros dois? Esses radares, eles também conseguem estimar a intensidade, velocidade e deslocamento, mas eles também dão uma informação da fase do hidrometeoro. O que é a fase do hidrometeoro? É você discretizar o que é chuva, ou seja, água líquida, o que é granizo, o que é gelo, o que é neve e as transições entre essas fases. Por exemplo, uma nuvem em determinada altura vai ter gelo que está derretendo. Um radar polarimétrico consegue discretizar esse tipo de coisa. É uma informação muito mais valiosa, que é muito utilizada na pesquisa de microfísica de nuvens, estudos sobre tempestades também. E qual desses que a gente costuma usar mais? Aqui no Brasil, a gente tem disponíveis 37 radares, basicamente, de instituições públicas e privadas. A maior parte desses radares são radares Doppler, que medem sua intensidade e dão a direção e velocidade de deslocamento do sistema. Mas ainda existem cerca de 15 a 20 radares que têm essa informação polarimétrica, mas ela não está disponível para todos os usuários. Então, o que a gente vai ver, normalmente, seja no portal da Rede Met, ou no portal do Semadem, ou no portal das universidades, é a intensidade da chuva, que é a taxa de precipitação em milímetro por hora, ou aquela informação chamada de refletividade, que é o que é usado para estimar a chuva. Entendi. Então, a maioria desses que são abertos ao público, que a gente vai até comentar, são Doppler. São Doppler. Mas, embora eles sejam Doppler, a gente não tem essa informação do Doppler. Eles só mostram para a gente a intensidade, essa informação. Que, para um meteorologista, é muito importante. Muito importante. Por exemplo, um fenômeno como o tornado. Você consegue identificar um usuário comum, qualquer um, olhando uma imagem de radar de refletividade ou taxa de chuva, o tornado tem uma assinatura muito específica, que é um formato de gancho. É um eco em gancho. Isso daria para ver tranquilamente. Mas, só com isso, você não pode tomar uma decisão ou falar exatamente quem é um tornado. Que não é porque tem um eco em gancho que você tem um tornado em superfície. Mas, quando você olha o Doppler, você consegue ver uma rotação naquela tempestade. Essa rotação está associada ao mesociclone, que é basicamente a rotação que você tem na tempestade. E aquilo está associado ao tornado. Então, se um meteorologista tivesse acesso ao Doppler e à refletividade, seria uma informação muito mais valiosa do que só ter a refletividade. Mas, e por que os meteorologistas não têm acesso? Precisaria pagar para esses portais, para esses responsáveis pelos radares, liberarem essas imagens? É porque, assim, a gente está lidando com muitas instituições. Você tem, por exemplo, o CEMADEM, uma instituição federal, que tem nove radares. Na rede MET, estão disponíveis os seis radares da aeronáutica, mais 11 radares do Sistema de Proteção da Amazônia. O IPMET tem dois radares. A FUNSEME tem um radar banda S e um radar banda X, entre outras instituições. Cada instituição, como tem o seu próprio radar, liberam algumas informações e não liberam outras, mas por questões institucionais. Mas, acredito que, havendo uma cooperação, não haveria problemas. Mas, só com a informação de intensidade da chuva, você já consegue fazer bastante coisa. Entendi. E, basicamente, todas essas instituições, de algum modo ou de outro, nos seus portais, liberam essas informações. Entendi, mas seria legal, né? Até para melhorar a qualidade de um alerta, né? Você conseguir acompanhar direitinho se está tendo uma tempestade severa, um tornado, né? Sim. É, um exemplo. Os Estados Unidos, eles têm uma rede de 158 radares. No Brasil, a gente chega a 37 radares banda S, né? Eles são 158. Mais de quatro vezes o valor que a gente tem. E eles são de uma rede chamada NexRad, que são todos padronizados e disponíveis na mesma plataforma. No Brasil, você já não tem isso, né? No Brasil, você tem várias instituições com radares diferentes. Então, o acesso a eles é diferente, né? Depende dessas instituições. Essa é uma grande diferença que a gente tem com os Estados Unidos, né? O jeito que o sistema lá é organizado e o número de radares. Inclusive, como a gente tem quase um pouco mais de quatro vezes menos o número de radares que a gente tem, que os Estados Unidos tem, a gente tem um gargalo bem no interior do país, né? Por exemplo, Mato Grosso, não há nenhum radar banda S, é um radar de grande porte. Só para a gente deixar claro, você falou, comentou essas coisas de radar banda S, banda X, o que é isso? Radares banda S e banda X estão associados com a frequência de operação. Para não complicar muito, pensa que o radar banda S é um radar de grande porte, vai ter uma antena grande, vai ter um alcance grande. Os alcances de um radar banda S variam no limite de 250 até 400, 450 quilômetros de distância. Que são os radares que estão disponíveis no RedMet, no portal do Semaden, no portal do IPMet, até na Federal de Pelotas, que recentemente reativou um radar banda S. Os radares banda X são radares de menor porte, né? São mais baratos, tem uma antena menor, um sistema menor e tem um alcance menor. Embora esse alcance seja menor, não ultrapasse 100, 150 quilômetros, a resolução espacial é muito melhor. O que é resolução espacial? Você consegue ter maior detalhamento naquela área de chuva que você está observando. Por exemplo, aqui em São Paulo, a Climatempo tem um radar instalado na USP Leste, que em convênio com o IAG na USP, tem aquele projeto Chumvo Online, que junta o nosso radar, que está na USP Leste, com o radar que a USP tem na Universidade Universitária. E a gente tem uma imagem da chuva sobre boa parte da capital paulista, numa resolução muito boa. Entre o banda S e o banda X tem o banda C, que é um intermediário entre os dois. Tem um radar em Minas Gerais, se eu não me engano, da CEMIG, que é o banda C. Na Argentina, a rede de radares que você tem lá, no mosaico de radares, são quase todos bandas C, se não todos. Existem alguns tipos de radares, por exemplo, o radar banda W, que é um radar que é utilizado para pesquisa, que estuda nuvem. É um radar que não serve para observar chuva, mas é um radar que serve para observar nuvem. Estuda a microfísica da nuvem. Há radares também menores que o banda X, entre o banda X e o banda W, que estão a bordo de satélites, por exemplo, o satélite GPM. É um satélite de órbita baixa que faz observação, dando a volta na Terra cerca de 16 vezes por dia. E tem dois radares pequenos acoplados e fazem estudos de microfísica de nuvens, estudos de precipitação na região tropical. Ou seja, o radar tem várias bandas de operação, vários tamanhos, várias capacidades e várias funcionalidades, seja para previsão e monitoramento, seja para pesquisa. Cada um serve para uma coisa. Cada um serve para uma coisa. Muito bem. E, bom, eu falo nas rádios a previsão, né? Todos os dias aqui, em nome da Climatempo. E eu uso alguns radares. Esses radares que eu vou citar, eles são para o estado de São Paulo e tem chuva online, até que o Rafa já comentou, que é para a cidade de São Paulo. E eu uso também um que já mostra mais áreas, mostra vários radares espalhados pelo país também, que é o Redemete. Então, vamos lá. Um que eu uso bastante é o IPMete, que é ipmetradar.com.br. Só vocês entrarem no site lá. E aí tem a imagem animada do radar de São Paulo. Aí tem uns pontinhos verdes, azuis, que mostram ali onde está chovendo, o deslocamento da chuva. A gente já vai dar mais detalhes também de como interpretar. Tem o Chuva Online, que é esse daí, que é uma parceria do IAG com a Climatempo, que o Rafa comentou, que é chuvaonline.iag.usp.br. E logo, logo também vai voltar para o site da Climatempo. E aí ele também mostra ali a chuva na cidade de São Paulo especificamente. A gente tem o radar da Aeronáutica, que é o Redemete. Na verdade, é um conjunto de radares espalhados pelo país. Tem um de São Roque, que mostra chuva na cidade de São Paulo, litoral, algumas áreas também do estado de São Paulo. E tem muitos outros espalhados pelo Brasil. Tem Santa Catarina, acho que do Ceará também tem aqui, né? É redemete.airdeaeronáutica.mil.br. Esse é bem legal para quem quiser dar uma olhada, né? Rafa, e o que mais que o pessoal pode dar uma olhada se tratando assim de Brasil? No Rio de Janeiro, você tem o radar de Pico do Couto, que também é da Aeronáutica. Tem dois radares do INEA. Em Minas Gerais, se eu não me engano, tem três ou quatro radares do Semadem e da CEMIG. Em Santa Catarina, tem dois radares, banda S, polarimétricos, ou seja, de última geração, que são da Defesa Civil do estado de Santa Catarina. O Semadem tem nove radares, um deles instalados no Mato Grosso do Sul, o único radar do Mato Grosso do Sul. Alguns outros estão espalhados em Minas Gerais e no Nordeste. Na região norte, a gente tem onze radares do Sistema de Proteção da Amazônia, que estão disponíveis no site da Rede Met. No Rio Grande do Sul, a gente tem dois radares da Aeronáutica, que é o de Canguçu e Santiago, e também tem o radar da Universidade Federal de Pelota. Aí, em Santa Catarina, além daqueles dois da Defesa Civil, você também tem o radar de Morro da Igreja, que é da Aeronáutica. Em Brasília, tem o radar da Gama, que cobre ali o Distrito Federal e um pouco do estado de Goiás. Tem o Afunsemi, né? Tem o radar da Afunsemi, né? Lá no Ceará. Você tem o radar de grande porte, que é um banda S instalado em Kixeramobim, e um radar menor, um radar de banda X instalado na cidade de Fortaleza. Então, assim, de modo geral, tem uma cobertura em boa parte do país, principalmente nas capitais, né? Dá para a gente acompanhar a chuva. E quem olha o radar agora, se você abrir o radar, como é que você entende, assim, de uma maneira fácil, o que está acontecendo ali? Olha, de uma maneira fácil, você vai ter uma escala de cor. Seja em refletividade, né? Que é o DBZ, que é um pouco mais complicado de entender. Mas, geralmente, tem lá a intensidade da chuva ou taxa de precipitação, que é milímetro por hora. Para quem não recorda, cada milímetro é um litro por metro quadrado. Você imagina, milímetro por hora. Quanto maior esse valor, maior a taxa de precipitação. E na escala de cor, normalmente, ela começa do azul e do verde, para mostrar a chuva fraca. Na sequência, tem o amarelo, que mostra uma chuva mais moderada. E, na sequência, o vermelho ou roxo, para chuva forte ou muito forte. É, eu aprendi, às vezes, que até o rosinha pode ser um granizo ali, né? Isso. Quando você não tem essa informação polarimétrica, daqueles radares mais modernos, você fica restrito à intensidade da chuva. Então, você vai olhar a refletividade, que é o DBZ, ou a taxa de precipitação. Então, quanto maior aquele valor, muitas vezes, aquilo está associado a granizo. Grosso modo, se tiver vermelho ou roxo no radar, é chuva forte ou granizo. Então, redobre o cuidado aí, para quem gosta de sempre olhar os radares meteorológicos. É, e é bom sempre dar uma conferida na legenda, porque vai que esse radar que você está olhando tem uma escala de cor diferente, né? Dá uma olhadinha ali na legenda, mas, de maneira geral, é isso, né? Quanto mais vermelho, mais rosa ali, mais forte a chuva. É, por exemplo, a escala de cor dos radares do PMET é diferente da escala de cor disponível na rede MET. É sempre bom tomar cuidado e se adaptar, né? Tem que se adaptar e prestar bastante atenção a essas coisas. Quem estiver ali olhando o radar tem que tomar cuidado com as informações que estão ali na borda do círculo, né? Que mostra, que delimita ali a área de cobertura do radar, porque essas áreas mais distantes do centro, às vezes, não tem uma precisão tão grande. Bom, um exemplo. No site do IPMET, você vai ter o raio de cobertura de 450 quilômetros. Você pode perceber que, quando você está olhando, o radar de São Roque, às vezes, está chovendo sobre São Paulo e o radar do IPMET não enxerga. Por quê? Porque ele está muito distante. O feixe que sai do radar do IPMET está numa altura muito alta e, às vezes, quando está chovendo sobre São Paulo, a nuvem não tem um desenvolvimento vertical tão grande. Porém, se olhando o radar de Bauru, você conseguir enxergar algum pixel, algum valor de chuva forte ou moderada sobre a capital paulista, você pode ter certeza que deve estar caindo o mundo aqui. Por que isso? Porque, para o feixe que saiu lá do radar de Bauru, no interior do estado, conseguir enxergar uma nuvem de tempestade aqui sobre São Paulo, significa que essa nuvem tem um desenvolvimento vertical muito grande. Ou seja, o topo dela está muito alto. Então, muito provavelmente, a gente tem um acúmulo Nimbus aqui próximo, está tendo alguma pancada violenta. Você vai olhar o radar de São Roque ou o radar de chuva online, você vai matar essa charada. Mas, se não estiver mostrando, mesmo assim, pode ser que esteja chovendo e ele não esteja pegando, né? Sim, se a nuvem for baixa, principalmente. E no centro do radar, bem no centro ali, também pode ter algum problema, né? Temos um problema. Como eu falei, naquela tipo de barredura volumétrica, que você tem várias barreduras em 360 com altura, a maior parte das operações de radar começa no zero graus e 45 graus de elevação. O que acontece ali? Forma-se um cone cego, um cone também conhecido como cone de silêncio, que é uma área cega do radar. Por exemplo, o radar de Bauru está instalado sobre a cidade de Bauru. Ele dificilmente vai enxergar uma chuva lá, porque o radar não enxerga onde ele está localizado. O radar de São Roque, ele não vai enxergar a chuva sobre a região onde ele está instalado. Se você, por exemplo, quer monitorar a cidade de Bauru, o ideal é você instalar o radar a 10, 15, 20 quilômetros da cidade de Bauru. Isso para radares S, né? Banda S. Isso, para radares banda S que tem um porte maior. Um radar, por exemplo, o nosso aqui, do chuva online, é um radar de menor porte e ele tem uma dificuldade em enxergar a chuva sobre ele. Mas, como ele só tem uma elevação, ele quer enxergar a chuva muito próxima à superfície. Então, ele vai enxergar a chuva muito próxima à superfície. Embora, sobre ele, ele tenha essa limitação. Mas, é bem diferente de um radar banda S, né? Porque o detalhamento da informação no radar banda X é bem superior. Eu percebo como meteorologista, eu me formei em 2017, né? Tive pouco tempo de formado, pouco tempo de casa. Mas, o que eu tenho percebido é que as pessoas têm usado cada vez mais os radares. Começaram a criar uma cultura de, ah, vou sair para fazer alguma atividade, fazer alguma viagem ou até ir para o trabalho, confere a previsão e olha o radar. Está sempre de ouro no radar para saber se vai precisar, se vai ter problema para voltar para casa, né? Por exemplo, aqui em São Paulo, agora que os radares do chuva online retornaram, né? Muita gente, acompanhando a previsão aqui da Climatempo, vai olhar o radar no meio para o final do dia, normalmente quando acontecem aquelas pancadas isoladas, aquelas trovoadas isoladas, vai olhar o radar para saber se vai ter algum problema no trânsito, vai ter algum problema no transporte público. Isso é imprescindível. Algo que se já tem nos Estados Unidos há muitos anos, né? Pelo menos desde os anos 80. Não só isso, como também lá você tem informação de radar sendo apresentado, seja por um meteorologista ou por uma jornalista, mas a informação do radar sendo apresentada no jornal, no telejornal regional ou até em escala nacional. Então, a população já está acostumada a ver o radar, inclusive acostumada a ver o Doppler, que é algo que confunde a cabeça de qualquer um que for ver. É comum, o pessoal vai olhar a imagem do Doppler e vai se confundir todo. Mas é algo que eu estou vendo que com o tempo está sendo mudado aqui na cabeça do brasileiro. É, a gente ainda não tem nos jornais, né? Mas é uma coisa a se pensar. É, é uma coisa a se pensar. Isso tudo é importante para o nosso trabalho e para o retorno que a meteorologia dá para a sociedade. Isso aí, agora vamos esperar que a gente tenha ali uma rede que nem a dos Estados Unidos, né? Com mais radares. É sempre importante até para a gente cobrir essa área do interior do país que você falou que não tem hoje um monitoramento tão legal, né? Sim, esse gargalo que a gente tem é muito ruim para o Brasil, porque é um país de escala continental. O ideal seria que a gente tivesse o dobro, ou até o triplo do número de radares. Mas não adianta apenas aumentar o número da rede, né? Tipo, aumentar o número de radares, né? Não adianta fazer só isso. O ideal seria que a gente tivesse uma padronização entre as instituições, né? Um diálogo entre as instituições que a operação fosse padronizada e que o acesso fosse o mais livre possível. Como a Climatempo, outras empresas privadas têm radares meteorológicos. Mas das instituições públicas, a gente poderia esperar um diálogo um pouco maior entre elas também, né? Rafa, muito bem. Acho que a gente conseguiu explicar para o pessoal aí como é que usa, como é que observa as informações do radar. Muito obrigada pela entrevista, por estar aqui comigo hoje, conversando. Obrigado pelo convite. E obrigado aos ouvintes também, por se interessarem pelo tema. E é isso aí. Muito bem, gente. Muito obrigada por terem escutado até agora. Esse foi o Clima Entre Nós, um podcast da Climatempo. Eu sou a Mayra de Giaimo. Hoje a gente conversou com o meteorologista da Climatempo, Rafael Padovani. Para mandarem mensagens e comentários para a gente, o e-mail é podcast.climatempo.com.br A nossa edição aqui do podcast foi feita pelo Alain Caraça e a gravação pelo Renato Vitorino. Então espero vocês no próximo podcast. Até mais!